Bom, agora é voltar para a base e pegar uma camada aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, nós estávamos lá na infantaria e aí nós pegamos uma carona com o caminhão da alimentação, ou seja, a logística que eles entregam os alimentos. Pode continuar, aqui é normal, não é nem problema não, mas nós temos aqui o caminhão que é da alimentação, a logística. Para vocês verem como funciona, lembra que eu falo da HAC, ação alternativa de combate? Mas nem sempre ela é utilizada, não há necessidade. Nesse caso aqui, o rancho pode ser quente, ele pode ser um trago para cá. Olha, vamos aproveitar aqui, parando aqui, está girando aqui, girando a peça. Um dos vídeos que eu mostrei aí, girando a peça. Vamos, vamos voltar aqui, rapidinho. Entrega de material Então lembrando que nós estamos no caminhão da logística Que é extremamente importante É fundamental para qualquer operação militar Para qualquer atividade Se não tiver logística Não adianta Não é bem realizada a tarefa Essa é a verdade Tudo precisa de algum detalhe Alguma coisa mais E a logística está aqui para isso Tarefa agora Olha o cilindro que vai ter que descer Olha o cilindro que vai ter que descer Pega lá na porta Pega lá na porta É o lugar do gatilho E você Sabe por quê? Sabe para que serve? Comenta aí Bom, já não sei mais nem que parte eu estou Porque cada hora acontece alguma coisa E eu tenho que ficar mostrando Olha só Já viraram Já viraram a peça já Está vendo? Eles colocam para trás Para justamente fazer o engate Lá no caminhão E o transportar Como vocês estão vendo Nesse momento Bom, e aqui é assim Tudo acontece Enquanto eu estava mostrando Eles levaram o cilindro Viraram lá E agora nós vamos Nos deslocar Eu nunca sei de nada Eu só estou indo Eu estou gravando Mostro o conteúdo para vocês Esse sim É o verdadeiro bastidor De uma operação militar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Como é que funciona a alimentação De uma manobra Tem dois ou três formas Melhor dizendo Primeiro diretamente no rancho, rancho quente Segundo, rancho frio que seria a RAC A RAC, a RAC alternativa de combate E também tem esse que é um Vamos dizer assim, um rancho quente Mas o alimento vai até onde estão os militares Ele é levado até o local Ele é condicionado o melhor forma possível Eles criam como se fosse uma cozinha Aqui, já direto na área Só que sem a necessidade da cozinha É preparado lá na base É preparado lá na base E aí eles trazem pra cá Esse bens Não tem essa questão da tropa Ter que se deslocar pra base Não, eles recebem todo o material Por isso que eu falo que a logística é tão importante Não só na operação militar Mas em toda a nossa vida Então pense bem nisso Não é só executar aquela tarefa Mas pense também como você vai executar E qual vai ser o resultado final Até o próximo vídeo E aí E aí Olha só A água antiga ali na viatura É um pedaço de área E aí E aí E aí E aí E aí